A gente vai abordar hoje a paixão que acaba virando a rivalidade entre torcidas. Rivalidade no bom sentido, porque cada um quer defender o seu tímido coração, não é Alberto? Boa tarde. É, boa tarde. Essa paixão às vezes ela é exagerada, mas assim, a zoação, a gozação da torcida do CSA com a do CRB, da do CRB com a do CSA, isso é muito salutar e é muito positivo para o futebol de Alagoas. Durante muito tempo, a torcida do CRB tirava sarro, gozava com a torcida do CSA, porque o CSA era um time sem divisão. O CSA jogava três meses ao longo da temporada e o CRB era o representante de Alagoas nas competições nacionais. Era o time que orgulhava, que disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. De repente, as coisas, eu não vou dizer que mudaram, que viraram, mas se igualaram. O CSA cresceu, o CSA saiu da Série D, que é a quarta divisão, para a Série C, da Série C direto para a Série B. E esse ano, em seu primeiro ano na Série B, o CSA tem sido destaque, tem brigado na parte de cima da tabela. Enquanto o CRB, equipe que tem mais quantidades de participações no futebol de Alagoas, acaba estando por baixo. Acaba sendo zoado pelo torcedor do CSA como um time que não representa, como um time que está muito mal, como um time que vai ser rebaixado. E isso atiça a rivalidade, isso aumenta a paixão dos torcedores, aumenta apostas. Tem gente que perde amizade, tem gente que fica nervoso, tem gente que perde o final de semana após um resultado, mas faz parte do futebol. E é saudável, é legal que ela fique nessa zoação. É como na vida, né? Parece aquela roda da fortuna assim, que vai girando. Você está lá embaixo, aí você vai conquistando, conquistando, aí você conquista, aí conquistou, acha que está tudo bem, se acomoda e dá aquela baixadinha e tudo recomeça, não é? É, por exemplo, nessa roda gigante, o Evandro não tem problema, porque o Evandro sempre esteve por cima, né? Não tem esse problema de... Mas olha, o assunto é futebol, rapaz. Mas vamos lá, falando em rivalidade, falando em CRB, a torcida esses dias aí se exaltou e teve uma situação chata, feia, desagradável, na sua visão. Desagradável para quem? Muito ruim para o clube, no cenário nacional, no cenário local, não cabe esse tipo de situação, por pior que esteja a situação do time. Mas você partir para o lado da agressão, a jogadores, a profissionais, isso não cabe. Mandou muito mal o torcedor do CRB, acho que o torcedor do CRB era o menos culpado em todo momento que o CRB vive durante a temporada. Mas aquele fato que aconteceu algumas semanas atrás, acaba colocando o torcedor dentro da contribuição do momento que o CRB vive. Foi muito mal, jogadores que foram agredidos, o nome do CRB envolvido nisso para todo o Brasil, foi matéria nacional, repercussão nacional e não cabe, não cabe. Por mais que o jogador esteja mal, que não esteja rendendo, que o clube não esteja bem, nada, absolutamente nada justifica qualquer que seja a agressão. Sem sombra de dúvidas. O que vale aqui é a paixão, o que vale aqui é o amor e o talento pelo time. Vencer é bom. Agora, se perder, agora se for rebaixar, vamos brigar, né? Vamos brigar para que isso não aconteça, não é isso? Brigar para que não aconteça e até porque o CRB já caiu algumas vezes e o mundo não acabou. No ano seguinte, dois anos depois, três anos depois, o CRB ressurgiu, conseguiu se reestabelecer e voltou para a Série B, por exemplo. Então, se isso acontecer e a gente torce para que não aconteça, o mundo não acaba. E no outro dia, o torcedor vai seguir sua vida. Ele sofre, ele sente a pancada, mas ele vai seguir a vida, porque assim é que funciona. Vida que segue. E olha, na semana que vem a gente volta, viu, Rafa, para falar sobre as contratações. São acertos? Não tão acertos assim. Como é que estão as contratações? Alberto, semana que vem, volta com a gente nesse bate-papo gostoso que a gente está fazendo aí ao longo de quatro semanas. É isso aí, Rafa. Voltamos ao estúdio com você. Valeu, valeu. Emerson, entrevista bacana, o Alberto comentarista experiente, mas essa conversa de na roda da vida, um por baixo, o outro por cima, pegou igual, né, Emerson? Essa pula, deixa para o Alberto e para o Evandro lá. Essa foi complicada, né, Emerson? Mas você acha que essa rivalidade é sempre boa, né? A gente torce para o CRB não cair. Se for para alguém passar a divisão, que seja para cima. É sempre assim, né? Nunca para baixo, né? Porque a roda, como disse o Alberto, chega sempre a puncada para cima. Agora a CRB, o Galo joga amanhã às quatro e meia da tarde contra o Brasil de Pelotas. Aí não tem conversa. É vencer ou vencer? Porque se perder, certamente a equipe do técnico Doriva vai parar na zona de rebaixamento. Na berlinda da Série B, o CRB entra em campo amanhã, às quatro e meia da tarde, longe de Maceió. A partida será no gelo de Pelotas, interior do Rio Grande do Sul. A meteorologia aponta que o termômetro vai estar marcando 16 graus. E para o Galo não entrar numa fria ainda maior na tabela, a vitória é indispensável. E foi isso que vários atletas foram falando durante a semana no Ninho do Galo. Estamos passando esse momento ruim aí no campeonato. Cada um aqui tem sua responsabilidade. Estamos nos cobrando para sair dessa situação, mas sabemos que cada jogo é diferente. Então esperamos já diante do Brasil de Pelotas fazer um grande jogo e conseguir trazer os três pontos. Os atacantes têm se cobrado. Sabe que precisa fazer mais gols, aproveitar mais as oportunidades. Mas no dia a dia eles têm se cobrado bastante, têm treinado, trabalhado. São jogadores experientes. Onde passaram foram artilheiros. E isso aí vai dar, vai de cada um estar se cobrando dentro e fora de campo. Mas eles estão trabalhando e tomara que agora contra o Brasil aí as coisas voltem a acontecer. Os gols voltam, possam acontecer também a gente conseguir essa vitória lá. Só que se levar em contra o retrospecto, a chance de Neto Baiano e companhia vencerem na casa do adversário é pequena. De 2016 para cá, Brasil de Pelotas e CRB se enfrentaram cinco vezes na Série B, sendo quatro vitórias do Rubro Negro e nenhuma vitória do Alvi Rubro. O único ponto que os alagoanos conseguiram sobre os gaúchos foi nesse ano, no empate em 1x1 no Rei Pelé, ainda no primeiro turno da Segundona. Agora a matemática é simples para o CRB escapar da zona de rebaixamento, ao menos nessa rodada. Vencer ou empatar? Caso contrário, qualquer derrota por apenas um golzinho de diferença recoloca o CRB na zona da degola, aumentando o drama da torcida regatiana, nesse pesadelo que tem se tornado a Série B do Campeonato Brasileiro. Emerson, nosso estagiário especialista no CRB e no CSA também, ele estava ali... A pesa crescona do vermelho, né? É, tem essa também. Mas ele está ali desmistificando a tabela que o CRB se perder, se complica e entra na zona de rebaixamento. Porque o bom esporte, o Brasil de Pelotas passa ele. Então não pode vacilar, né? Perde uma posição, né? Perde uma posição. O outro que o Juventus já perdeu ontem, né? Perdeu do Guarani. E o Paysandu é o outro que pode passar o CRB caso vença. Mas independe de qualquer coisa. É lógico que você numa situação como essa, é inevitável que você olhe para a zona de rebaixamento. De tentar fugir ao máximo, não entrar numa situação como essa, até porque o CRB já está com cinco rodadas que não entra na zona. Mas um ponto disso aqui ontem não é vantagem para ninguém. Porque você fica ali povoando essa zona perigosa, principalmente levando em conta que vai ter uma sequência, digamos que complicada, você precisa fazer valeu o resultado mesmo jogando fora de casa. Colocar quatro pontos no Brasil de Pelotas e ficar numa situação relativamente tranquila dentro da competição em relação ao zona de rebaixamento. ArrobaTV.verde, oficial. Quem vai ser o destaque contra o Brasil de Pelotas, Emerson? O João Carlos ou o Neto Baiano? Eu espero que seja o Neto. Eu também, mas eu acho que seja o João Carlos. Também acho. A gente vai ficando por aqui. Segunda-feira a gente volta com mais Arena. Boa sorte ao Galo amanhã. Boa sorte, né, Emerson? Boa sorte, sim. Show de bola.